O mais completo zoneamento de recursos de petróleo e gás do país foi lançado hoje. A meta é exportar mais de 2 milhões de barris por dia daqui a 7 anos. Doze estados vão receber quase 82 milhões de reais para modernizar as centrais de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Lançados editais para destinar novas áreas à produção de pescado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Representantes de mais de 150 países se comprometem a eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Compromisso está previsto na declaração assinada no último dia da conferência global. Crescem os investimentos estatais no Brasil. Do início do ano até o mês de agosto foram mais de 65 bilhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Terminou hoje aqui em Brasília a terceira conferência global sobre trabalho infantil. O Brasil e outros 150 países aprovaram uma declaração sobre o tema que, entre outros objetivos, coloca como meta a eliminação das piores formas de trabalho infantil até 2016. A declaração de Brasília sobre o trabalho infantil foi assinada por representantes de governos de mais de 150 países, além de organizações de empregadores e trabalhadores. O documento, com 24 itens, traz vários compromissos. A meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016 continua sendo perseguida. Esse tipo de trabalho, que expõe crianças e adolescentes aos maiores riscos físicos e de danos à integridade moral, envolve atividades como exploração sexual, mineração, construção civil e trabalho doméstico. Existem 85 milhões de crianças e adolescentes nessa situação. A declaração estabelece, por exemplo, a realização de reuniões anuais do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho nos próximos três anos para avaliar progressos dos países na eliminação das piores formas do trabalho infantil. O Brasil, como referência mundial de redução do trabalho infantil, também atraiu vários países que vieram aqui conhecer porque o Brasil está conseguindo reduzir muito mais o trabalho infantil. Enquanto o mundo reduziu em um terço o número de crianças e adolescentes trabalhando, o Brasil conseguiu reduzir em dois terços para nós brasileiros. Isso é um orgulho muito grande. O texto destaca outros pontos, como a importância de fortalecer sistemas de inspeções trabalhistas, desenvolver melhores formas de coleta e divulgação de estatísticas e informações dos países sobre crianças que trabalham tanto na economia formal quanto informal para a elaboração de políticas públicas. O documento aponta ainda a necessidade de oferecer apoio e fortalecer as capacidades de países em situações de conflito ou pós-conflito no combate ao problema. Esse documento final celebra várias coisas, mas principalmente a juventude, a proteção ao jovem, a criança para que ele não seja mais objeto de exploração, que ele não seja mais objeto da imposição de circunstâncias que o levem a sair da escola, que o levem a fazer ofícios degradantes, que o levem a trabalhar no momento em que a formação da personalidade é fundamental. Para a ministra Tereza Campelo, tornar as escolas mais atrativas para crianças e jovens pode ajudar o Brasil a reduzir o trabalho infantil. Qual é o nosso maior desafio? Garantir que esses jovens encontrem na escola também uma perspectiva de se construir como um cidadão adulto. Um outro aspecto importante que é a busca de que na agenda pós-2015, que está sendo deliberada pelas Nações Unidas com todos os seus constituintes, o trabalho infantil também esteja lá colocado, de tal modo que a gente consiga aliar diferentes agendas para que a gente chegue ao trabalho infantil zero. E a Argentina será a próxima sede da Conferência Global sobre Trabalho Infantil em 2017. Boas práticas educacionais inclusivas serão premiadas. As inscrições estão abertas e a ideia é ajudar as escolas a aprender com as diferenças. O Brasil tem hoje 820 mil estudantes com alguma deficiência matriculados na educação básica. Esse é um indicador que revela o esforço conjunto entre as famílias, o poder público, as secretarias municipais de educação, estaduais e do governo federal, que tem a cada ano ampliado o investimento para fazer acessibilidade arquitetônica, para disponibilizar recursos de tecnologia assistiva e, claro, investir na formação dos professores. Mas nem sempre foi assim. De acordo com o Consenso Escolar de 1998, apenas 13% dos estudantes brasileiros com deficiência tinham acesso a escolas inclusivas. Para que o país avance no desafio de construir um sistema de ensino inclusivo, o Ministério da Educação lançou a terceira edição do Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas A Escola Aprendendo com as Diferenças. Este ano, a temática do Prêmio é a Educação Infantil. Este ano, queremos identificar as práticas educacionais inclusivas na educação infantil, isso é, com crianças de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos. As inscrições para o Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas podem ser feitas até o próximo sábado. Serão premiadas ações desenvolvidas por Secretaria de Educação e escolas públicas de todo o país. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. E hoje tem Cenas do Brasil aqui na NBR. O Estatuto do Idoso está completando 10 anos e os direitos da pessoa idosa estão em debate nos Cenas do Brasil. Eu diria que nós temos uma grande preocupação com os idosos que sofrem violência. Mas nós temos uma preocupação, como o governo, com a qualidade das políticas públicas para os idosos também. O Cenas do Brasil é ao vivo daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. A presidenta Dilma Rousseff determinou ao Ministério das Relações Exteriores, nesta quinta-feira, que dê toda a assistência à brasileira Ana Paula Maciel. Ela e outras 29 pessoas estão presas na Rússia desde 24 de setembro, acusadas de pirataria depois de terem participado de um protesto contra exploração de petróleo no Ártico. A presidenta também pediu ao ministro Luiz Alberto Figueiredo, das Relações Exteriores, que fizesse contato com o governo russo para encontrar uma solução para o caso. Lançado hoje um estudo que mapeia as reservas de petróleo e gás natural do país. Foram analisadas todas as 67 bacias sedimentares brasileiras. O levantamento deve atrair mais investimentos para o setor e orientar políticas públicas. Durante o lançamento, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que a meta do Brasil é exportar mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia a partir de 2020. Essa é a mais completa radiografia das reservas de petróleo e gás natural já realizada no país. É o chamado Zonamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás Natural. Um exemplo é a Bacia de Santos. Ela foi dividida em cinco áreas identificadas por cores. A contou mais próximo do vermelho é a que tem mais quantidade de petróleo e gás natural. Ao todo, foram analisadas 122 áreas classificadas a partir de seis aspectos, entre eles o volume de reservas, a capacidade de exploração, os campos em atividade, a quantidade de petróleo que pode ser refinado e a infraestrutura instalada como refinarias e gasodutos. Todos esses dados são públicos. fazem parte de um documento de 400 páginas que pode ser acessado na Agência Nacional de Petróleo na internet. As informações vão servir ao mesmo tempo para atrair investimentos privados ao país e permitir ao governo fazer um planejamento do desenvolvimento do setor para os próximos 10 anos. É um indicador para orientar o planejamento energético que mostra a importância de cada área em termos de atividade petrolífera. Para incluir novas descobertas no setor, o mapeamento vai ser atualizado a cada dois anos. Mas nem todas as reservas apontadas no estudo devem ser exploradas, como por exemplo na Amazônia, onde existe dificuldade logística e restrições ambientais para atividade. Não é porque ali tem potencial que eu tomarei a decisão de ofertar essa área. Ali tem potencial. Eu sei disso e vou cotejar com as outras informações para um conjunto de informações adicionais tomar a decisão. O ministro de Minas e Energia afirmou que entre as justificativas para o estudo estão as reservas do pré-sal. Nossa produção de petróleo e gás apresenta potencial impressionante. Em 2020, daqui a sete anos, devemos exportar mais de 2 bilhões de barris de petróleo diariamente, com a produção interna superando os 5 bilhões de barris por dia. Crescem os investimentos estatais no Brasil. Do início do ano até o mês de agosto, foram mais de R$ 65 bilhões. O valor corresponde a 59% dos investimentos para 2013, que é de R$ 111 bilhões. O nível de execução foi 13% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram investidos quase R$ 60 bilhões. O executivo está planejando melhor, as empresas estão executando melhor, o próprio Congresso está entendendo melhor a lógica do orçamento de investimento e aprovando os investimentos relevantes, importantes. O papel das estatais, que está sendo importantíssimo na manutenção da nossa dinâmica econômica, Então, tem uma série de fatores de fundo e de gestão que explicam essa melhoria. A maior parte dos investimentos é do grupo Petrobras, que aplicou até o mês de agosto mais de R$ 58 bilhões em serviços. Em seguida, vem os investimentos realizados pelo grupo Eletrobras e pelo grupo do setor financeiro, que inclui Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Por último, está a participação do grupo de outras empresas do setor produtivo, que inclui Infraero, Correios e Hemobras. Nos últimos 13 anos, os investimentos das estatais têm se concentrado no setor de energia, que é uma pré-condição para o desenvolvimento de outros setores da economia brasileira. Quando a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de educação, por exemplo, como que você põe uma escola para funcionar sem energia. Então, são pré-condições importantes que estão sendo atacadas e que a gente está agora evoluindo também. O governo está indo para outros lados, está projetando a discussão de logística, porque essas discussões de infraestrutura próprias do governo, elas estão sendo atacadas e a gente está atingindo um ponto de maturidade. A partir de hoje, todos os celulares de última geração fabricados aqui no Brasil e beneficiados com isenção fiscal pelo governo deverão sair de fábrica com um pacote de pelo menos cinco aplicativos nacionais. Os programas devem estar em língua portuguesa e possuir indicação livre. Os aplicativos têm que ser de diferentes categorias, como educação, saúde, esporte, turismo, produtividade e jogos. O consumidor vai ter a opção de decidir se quer ou não baixar os programas disponíveis. Quase R$ 82 milhões vão ser investidos em 12 estados para modernizar as centrais de recebimento e distribuição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Mais de mil municípios das regiões Norte e Nordeste serão beneficiados. Os recursos vão financiar a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo, e veículos adequados para o transporte de alimentos. As centrais são locais que recebem produtos produzidos por agricultores familiares que participam do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Esses alimentos abastecem as entidades socioassistenciais, como creches e escolas. Para mais informações, é só acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Novas áreas prometem impulsionar a produção de pescado no país e criar novos empregos. É o que foi lançado hoje, foi lançado um edital para a sessão de águas da União em seis estados. Mais informações ao vivo com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldir. Serão mais de 200 hectares em sete estados. Somente em Santa Catarina serão quase 92 hectares, onde devem ser produzidas mais de 8 mil toneladas de ostras e mexilhões. A gente conversa agora com a secretária nacional de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura, Maria Fernanda Lince. Boa noite, secretária. Como esses editais podem ajudar a impulsionar a aquicultura no país? Boa noite. Esses editais colocam à disposição águas da União, ou águas públicas. Eles resultam no aumento da produção de pescado, gerando uma movimentação da economia, a melhoria de vida dos que trabalham com pescado e seus familiares, além de uma maior oferta de produtos à mesa do consumidor. A senhora pode nos dar mais detalhes dessas publicações? Que estados vão ser abrangidos? Que tipo de peixes podem ser criados? Bom, o ministro Marcelo Crivella anunciou no dia de hoje 64 áreas sociais em nove parques aquícolas no estado de Santa Catarina, para cultivo principalmente de ostras e mexilhões. No dia de ontem foram lançados editais em seis estados, entre eles não, são totalizando Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Alagoas e Minas Gerais, onde o principal sistema produtivo vai ser o da tilápia. Qual deve ser o impacto da medida na geração de empregos e no aumento da produção de pescado? Bom, nos últimos quatro meses foram licitados 900 hectares. Esses 900 hectares vão resultar no aumento de produção de mais de 200 mil toneladas por ano, 10 mil empregos gerados de forma imediata, direta ou indiretamente. Quais foram os últimos avanços do governo federal com as políticas de desenvolvimento da agricultura? Além da inclusão produtiva, pela oferta através dessas licitações, nós tivemos grandes avanços no licenciamento ambiental para a agricultura e a desoneração da cadeia produtiva. Obrigada, secretária, pelas informações. Os vencedores da concorrência têm o prazo de seis meses para iniciar o projeto de agricultura. A cessão do uso das águas da União vigora por 20 anos e pode ser prorrogada pelo mesmo período. Mais informações no site do Ministério da Agricultura. Aldilê. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações. O IBGE divulgou hoje dados da produção pecuária municipal relativos a 2012. De acordo com o levantamento, foram abatidas no ano passado 31 milhões e 118 mil cabeças de bovinos, enquanto a produção de carne sob expensão sanitária alcançou 7 milhões e 351 mil toneladas. O Brasil é o segundo produtor mundial de carne bovina depois dos Estados Unidos. O estudo também revela que dois terços do rebanho brasileiro são para corte e apenas um terço está voltado à produção leiteira. Até amanhã, instituições públicas e privadas, organizações não governamentais e pontos de cultura devem enviar informações para a Fundação Nacional de Artes, Funarte, para a criação do mapeamento das residências artísticas no Brasil. O repórter Leonardo Meira foi conhecer um desses pontos de cultura, onde o artista participa do processo de criação da obra junto com outros públicos. Centenas de tijolos dispostos lado a lado. Combinação perfeita, que dá forma a um edifício que se confunde com a própria história da industrialização do país. No início do século passado, a Casa das Caldeiras fazia parte das Indústrias Reunidas Matarazzo, que chegou a ser um dos maiores complexos industriais da América Latina. Desde 1986, o prédio é tombado como patrimônio histórico nacional. As máquinas se tornam registros da passagem do tempo. Chaminés se erguem imponentes e ajudam a desenhar o rosto da metrópole. Esses corredores ficam no prédio que guarda as caldeiras vindas da Europa na década de 20, para produzir energia para as indústrias Matarazzo. Hoje, o prédio abriga um outro tipo de produção. É o processo criativo, como esse que acontece aqui no ateliê da Flávia Mionic, uma das participantes do projeto de residência artística da Casa das Caldeiras. O estudo de molduras, desenhos, plantas, moldes e texturas toma conta da Sala de Flávia. De 2008, quando a iniciativa começou até agora, passa de 150 o número de participantes da residência artística que receberam incentivos como esse para dar vida ao que habita a imaginação. A ideia é valorizar a criação das obras e abrir espaço para a intervenção do público nesse processo. A intenção dos projetos, quando entram em residência, é justamente de fortalecer a inclusão cultural, porque a inclusão social já vem seguindo a ONU todo um desenvolvimento. Mas a inclusão cultural ainda resta a nível da grama mesmo. O trabalho de Flávia, o avesso do lado de dentro, ainda está em estágio inicial. Uma pequena edificação feita de tapumes, como os utilizados na construção civil, que se torna uma espécie de observatório do cotidiano da cidade. Até quem passa nos trilhos bem ao lado ganha a função de espectador da transformação rotineira do cenário urbano. Arte que invade a paisagem. O trabalho convida a novos olhares, tanto aqui, de fora para dentro, nessa relação do patrimônio histórico com o ambiente urbano em contínua transformação. E também a partir de dentro para fora. Chama a veracidade a partir de recortes que dão um novo significado à paisagem. É um processo onde tanto o artista quanto o público saem ganhando. Para o artista abre muito e para o público também, ela ajuda a construir um posicionamento crítico das coisas. Eu acho que, e aproxima a arte das pessoas. A Fundação Nacional de Artes, a Funarte, está mapeando projetos como esse para construir políticas públicas de incentivo no setor. E a partir dos dados que a gente obtiver desse mapeamento, a gente vai ter mais segurança, que podem nos ajudar para nortear as políticas a serem adotadas pela Funarte no fomento às artes. Capacitação de artistas, desenvolvimento de pesquisa, preservação da memória, amadurecimento do público. Energia que surge da arte e da alma à vida das pessoas. Eu acho super interessante que a Funarte tenha lançado esse mapeamento das residências artísticas e que eles também participem mais com outras estruturas também. Mas de que tenha justamente uma certa horizontalização desse trabalho da Funarte junto aos espaços de residências artísticas. E estão abertas até o dia 4 de novembro as inscrições para participar das atividades culturais da Copa do Mundo. É o concurso Cultura 2014, que vai selecionar trabalhos para a formação dos circuitos Cultura Viva. Os interessados podem se inscrever pela internet no site do Ministério da Cultura. O projeto vai oferecer até 200 mil reais para custear atividades nas 12 cidades-sede do Mundial de Futebol. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite. Até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E continue com a gente aqui na NBR. E continue com a gente aqui na NBR.